Mais um dia lindo, eu tô partindo Tirei pro giro o tal do foguetão, jacareta sorrindo Eu tô bonito, e de Mizuno eu faço coleção Glock kit rajado, mistela de roupa camuflada Mirada pitada, dois pente alongados Cheio de bala de cante marolando a branca Vendo elas jogando o buntão, Jack Honey no copo gelado Curtindo o baile do serrão, ela fica chapada Não volta pra casa na onda, ela bate com a bunda no chão Faz carinha de safadejão pro seu malvatão Toda de Louis Vuitton, silicone e lente nos dentes Vermelho batom, quem deixa ela mais atraente Só vem pro morrão, cheia de maldade na mente Só vem pro serrão, pra cê tá no pau do gerente Gosta que na tapa puxa o cabelão Aquelas coisas mais pra frente Gosta que na tapa puxa o cabelão Aquelas coisas mais pra frente Só vem pro morrão, cheia de maldade na mente Só vem pro cerrão, pra cê tá no pau do gerente Gosta que dá tapa puxa o cabelão, aquelas coisas mais pra frente Gosta que dá tapa puxa o cabelão, aquelas coisas mais pra frente Só vem pro morrão, cheia de maldade na mente Só vem pro cerrão, pra cê tá no pau do gerente Eu te pego mulher, de um jeitinho diferente O virizinho do cão, te peca de um jeito diferente Só pente, 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 é pente, pente, pente Dessa foda violenta, tu vai se lembrar pra sempre Pente, 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 só pente, pente, pente Dessa foda violenta, tu vai se lembrar pra sempre Pente, 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 só pente, pente, pente Dessa foda violenta, tu vai se lembrar pra sempre Putaria né? Putaria né? Vira e sido concorda